Música E aí galera Um skin bem bacana aí Piccolo Daimao Que é aquele piccolo louco né Um dos primeiros aí que quer destruir a terra Contra o Goku criança Então tá aí esse piccolo muito louco Muito bem detalhado Tá muito bem feito A roupa dele tá muito louca também Bem bacana Esse skin Quem quiser é só baixar aí no blog Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E é isso aí galera, beleza? Só baixar aí no blog e se divertir. Então fui!